Nas redes sociais, com umas menina alequina que tudo meu cabe esbilhota É que no belo dia eu avisei ela e pudo aquela troca de olhar Ah, isso tudo só pra confirmar que ela sempre me coube e salvou E se na minha cara hoje venho julgar, aí agora vai gostar Pronta, vem aqui e visita o pão de tamborão pra sentar com o tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar É só quem te achar Pronta, vem aqui e visita o pão de tamborão pra sentar com o tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar